Olá amigos internautas, a nossa saudação fraterna e amiga a você que acompanha o trabalho dos missionários redentoristas. Recebemos muitas perguntas relacionadas à Santa Missão Redentorista e hoje gostaria de compartilhar com você esta pergunta. Como acontece o tempo da graça e de conversão durante uma missão redentorista? A Santa Missão Redentorista tem um objetivo muito grave, renovar a fé dos fiéis, para que juntos possam viver e crescer em comunidade. A Santa Missão Redentorista é dividida em quatro fases, quatro fases de uma mesma missão. A primeira fase, a missão da visitação. Nessa primeira fase acontece uma convocação. Os fiéis, as pessoas, principalmente aqueles e aquelas são provocados a estarem participando deste trabalho missionário. E esse trabalho de convocação corresponde ao chamado que o Papa Francisco nos faz em ser uma igreja em saída. A igreja que somos nós, ela também é convocada a ir ao encontro do outro, para chamar, para estimular, para convocar, para que o processo de conversão possa acontecer. A segunda fase das Santas Missões, missão da visitação. Nós rezamos nas casas, nós rezamos nas famílias. A terceira fase das Santas Missões Redentoristas, a missão nas comunidades. E nesta fase nós rezamos nas comunidades, nós rezamos nas famílias, nós rezamos nas ruas, nas escolas. Nesta fase nós vamos ao encontro das pessoas. Quando termina a terceira fase das Santas Missões, iniciamos a quarta fase. E esta fase nós a chamamos missão da perseverança. Os missionários, no final da terceira fase, vão para uma outra missão. Mas a missão continua. Agora quem são os protagonistas? Não mais os missionários redentoristas, mas sim os missionários locais. O nosso lema das Santas Missões é, unidos em Cristo com Maria, para viver e crescer em comunidade. A você que nos acompanha pelo A12, pela Rede Aparecida de Comunicação, o nosso muito obrigado. A nossa gratidão. E continuemos unidos e reunidos em oração pelas redes sociais, para que juntos, unidos na fé, unidos com Nossa Senhora, possamos continuar vivendo e crescendo em comunidade. Que a Mãe Aparecida, que ela cuide de nós, que ela cuide de você com o mesmo carinho que cuidou do Seu Filho Jesus Cristo. Assim seja. Amém. 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 Obrigado.